Olha o copo em casa Ladeira da igreja, muita água Muita água, muita água Motos pro chão Entrando água em carro Entrando água em loja Já entrou no shake ali, o pessoal começou a tirar, diminuiu um pouco agora, mas invadiu o Mr. Shake Estou na farmácia Olha o copo em casa Olha a situação da Ladeira da Palmeira Jesus toma esconde de todos os bairros de Jalapara Ah, o centro do horário já está todo alagado Sua demais Benção de Deus Vamos lá Obrigado por assistir.